Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né, e muito obrigado. Então, pessoal, vamos aqui para a playlist 2 agora. Primeiramente, eu pedi para entrar no site www.anjoacademico.com. Nona aula, vamos para a nona aula, né, a última aí foi a oitava, ó, isso é óbvio. Raciocínio lógico, vamos falar agora de tabela verdade, parte 1, vai ter mais de uma parte, tá? Apesar de ser décima aula depois, vai ser parte 2, tabela verdade. Vamos a alguns conceitos primeiramente. A tabela verdade, né, ela é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Com o uso da tabela verdade, é... Com o uso da tabela verdade, né, é possível definir o valor lógico, né, de uma proposição. Isto é, saber quando uma sentença é falsa ou verdadeira, certo? A gente vai saber quando uma sentença é falsa ou verdadeira com o uso da tabela verdade. Utiliza-se a tabela verdade em proposições compostas, ou seja, sentenças formadas por proposições simples. A gente não vai utilizar a tabela verdade em uma proposição simples só, né, onde ela vai poder ser verdadeira ou falsa só. Utilizamos a tabela verdade em proposições compostas, onde ela pode ser, onde ela vai ter duas proposições simples e essas duas proposições simples vão ser conectadas, né, por conectivos lógicos, tá ok? Sabemos que para combinar proposições simples e formar proposições compostas, são utilizados conectivos lógicos, tá? Esses conectivos, né, representam operações lógicas. Na tabela abaixo, indicamos os principais conectivos, os símbolos usados para representá-los, a operação lógica que esses conectivos representam e o resultante valor lógico, presta atenção nisso. Na tabela abaixo, indicamos os principais conectivos, onde vamos mostrar os conectivos, os símbolos usados nos conectivos para representá-los, né, a operação lógica que esse conectivo representa, né, e o resultante do valor lógico. Na tabela verdade, o conectivo não, o símbolo dele é esse cifrão, a operação lógica é negação. Qual que é o valor lógico? Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e terá valor verdadeiro quando a proposição for falsa. O que ele está dizendo, né, que... Isso eu vou mostrar com mais calma depois, né, se eu estou falando que eu gosto de jogar bola, quando eu tiver isso, eu gosto de jogar bola e isso é verdadeiro, eu coloco o cifrão na frente e eu viro, eu não gosto de jogar bola, entendeu? Ela é verdadeira se não tem e quando tem é falsa. Se ela for falsa, ela transforma em verdadeira quando tem um cifrão na frente. O I, né, que é o acento circunflexo, que é a conjunção, será verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. Por exemplo, a gente tem duas proposições, né, na nossa tabela verdade. Somente quando as duas proposições forem verdadeiras é que o valor lógico, né, o resultado final será verdadeiro, tá? Valor lógico aqui, eu quero dizer o resultado final, tá? Ou representado pelos acento circunflexo no invertido, né, 180 graus, vamos dizer assim. Ou o que eu represento aqui é um V, né, mais fácil no teclado. Disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Essa daqui, se uma das proposições for verdadeira, ela já é considerada verdadeira. Por exemplo, tem lá verdade falso, porque ela é um O, aí se tiver um verdade, a proposição já, o valor lógico final, né, já é verdadeiro. O SE, então, que é representado pela setinha, que é a condicional, será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a conclusão for falsa. Então, ela só será falsa quando a proposição antecedente, ou seja, se P, então o quê? Se P, né, for verdadeiro, que é a antecedente, né, e a conclusão que é que for falsa, essa, ela, a conclusão, então o valor lógico é falso, tá? Se somente se, que é o bicondicional, que é a setinha para os dois lados, será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras, ou ambas as proposições forem falsas, tá? Ambas as proposições têm que ser verdadeiras ou falsas. Então, vamos, então, estudar a tabela verdade de cada um dos conectivos lógicos. Com o auxílio da tabela verdade, né, estaremos, né, determinando os valores lógicos das operações, das operações da lógica. A gente vai determinar o valor lógico da operação da lógica, né? Quando se fala em proposição simples, é uma única sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Tabela verdade. P, eu tenho aqui o P, né, V é só V ou F, tá? Tem duas opções, é verdade ou é falso. Quando você diz, Joana não gosta de girar o shopping, é uma proposição que pode ser classificada, né, como verdadeira ou falsa. Habitualmente, utilizamos a letra P minúscula para representar essa proposição. A primeira, a gente sempre utiliza a letra P. segunda, a letra Q, terceira, a letra R. E como é uma só proposição, né, podemos classificá-la como verdadeira ou falsa só. Possíveis valores lógicos, né, para uma proposição simples, verdadeiro ou falso. Só essas opções que a gente tem, certo? Tabela verdade novamente. P, verdadeiro ou falso. Quando falo de duas proposições simples, falo de quatro possibilidades, tá? Quando eu tenho duas proposições simples, elas ligadas por um conectivo, eu falo de quatro possibilidades. Qualquer conectivo que seja, tá? O I, OU, SI, ENTÃO, SI, SOMENTE SI. Então, são quatro maneiras diferentes de organizar as duas proposições. Isso acontece porque cada uma delas pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Joana não gosta de ir ao shopping. Henrique gosta de gravar suas aulas. Utilizamos, neste caso, o conectivo E, representado pelo símbolo acento circunflexo. P e Q. Primeiramente, as duas são verdadeiras. No caso do P e Q, que é esse conectivo lógico, o valor lógico, né, que é a conclusão, é V, verdadeiro, somente quando as duas são verdadeiras. Olha lá. Se tiver um V e um F, dá F. FV dá F. FF dá F. Então, somente quando os dois são V, é que dá V. Joana não gosta de ir ao shopping e Henrique gosta de gravar essas aulas. Esses dois têm que bater. Os dois têm que ser verdadeiros para o valor lógico final, né, que é aqui a operação. Deixa eu ver como tá dito aqui, ó. Quer ver? Isso. Valor lógico, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Valor lógico. A gente tem a operação lógica e o valor lógico, que é a conclusão, né, ser verdade. Ah lá. Eu preciso que os dois sejam verdade para que a conclusão seja verdade quando utilizo o conectivo I, tá ok? Esse conectivo aqui, ó. Joana não gosta de ir ao shopping e Henrique gosta de gravar suas aulas, beleza? Também podemos utilizar o conectivo U, representado pelo símbolo acento circunflexo invertido, né, ou acento 80 graus, virando ele. acento circunflexo invertido, 180 graus. Eu utilizo o V aqui no teclado. Na tabela verdade, né, irá se apresentar da seguinte forma. P. Joana não gosta de ir ao shopping. Q. Henrique gosta de gravar suas aulas. Então, eu tenho aqui PQ. Aí eu tenho ali PQ. Ah lá. Se é VV, dá V. VF, dá V. FV, dá V. Só se for FF, que dá F. Com esse conectivo, o valor lógico é V em todas as possibilidades, a não ser que as duas proposições sejam falsas. Joana gosta de ir ao shopping ou Henrique gosta de gravar suas aulas. Devemos entender que quando vamos dar duas proposições, podemos ter, né, as duas proposições verdadeiras. A primeira proposição, né, P, verdadeira. A proposição Q, falsa. Também podemos ter. Ó, podemos ter esse caso. As duas proposições verdadeiras. Podemos ter o caso da primeira proposição P, verdadeira, né, e a proposição Q, falsa. Podemos ter o caso da proposição P, falsa, e a proposição Q, verdadeira. Podemos ter o caso também das duas proposições falsas, tá? Beleza? Aí, vamos terminando aqui essa aula, e na próxima aula vamos tratar mais de tabela verdade. Tá vendo? Proposição, proposição, valor lógico, ou seja, conclusão.